Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Essa conversa será um tanto quanto franca, sem demais animações ou matérias a expor no layout, no vídeo, etc. Uma conversa perplexão a você católico, que assiste rotineiramente ou mesmo quase nunca as matérias da dita Rede Globo. Meio a polêmicas que se teve nestes dias, vá se lembrar aos católicos que mesmo assim a Rede Globo é uma rede sem caridade alguma em suas matérias. E que visa atacar em muitas de suas matérias a igreja como um todo. Varemos para analisar como se dá, digamos que, essas matérias, qual a maioria das matérias que a Globo tem sobre a igreja. Será sobre a caridade? Será sobre as boas obras que vemos, o Papa e tudo mais? Não. Ela visa polemizar. Muitas pessoas aí vivem dizendo que a Globo é lixo e etc. Concordo 100%. Mas, na primeira manchete, sensacionalista, no toque do prim-prim e etc. Que ela vem mostrar alguma polêmica da Santa Sé, do clero ou até mesmo do laicato. As pessoas vão lá e assistem. Ligam no Fantástico, nos jornalecos e etc. Teve até mesmo uma ordem religiosa que foi atacada de forma covarde pela Rede Globo. Infelizmente, essa mesma ordem nada fez visando essas polêmicas que ela vive dando contra o Papa, contra o clero e até mesmo o laicato. É triste que, ainda assim, muitos católicos permeiam e até buscam ela para ouvir matérias e até mesmo fazer um ataque, uma facada nas costas da igreja. As polêmicas que a Globo coloca sobre a igreja não tem nenhuma caridade. Não tem nenhum viés de ajudá-la. Mas, visa o lucro. Sim, lucro. Todos nós sabemos que a Rede Globo está quebrada, falida e desesperada. Para isso, ela visa pegar matérias polêmicas, erros, como uma das partes do clero e também do laicato, para ganhar matéria, lucrar em cima do seu clique, em cima da sua audiência. E você, bobo, cai. Não adianta negar muitos católicos. Muitos católicos ainda dão audiência a esta rede absurda, que dentre seus programas passam novelas horrendas, com cenas que vão totalmente contra o que nós pregamos pela moral da família, pela fé. Querem sempre lacrar, querem sempre lacrar, querem ditar o novo normal. Este é o trabalho da Rede Globo de televisão. O seu fundador, Roberto Marinho, até um tempo atrás, apoiava o regime ditatorial, o regime militar. Curioso que agora a Globo esconde isso. Esconde entre seus arco-íris os seus programas de beijos, etc. Esconde que a Rede Globo se calou por muito tempo, diante tamanha tragédia que nosso país sofria em tempos de Lula. E até hoje mesmo, no tempo de coronavírus, o que a Globo fez pela caridade, para ajudar os mais pobres, etc. Recentemente, eu tive uma conversa com uma pessoa que se disse, e até mostrou foto, que é um repórter da Rede Globo. Trabalha em algumas matérias deles, etc. Estava numa dessas fotos com microfone da Globo. Ele mesmo se enoja da própria Rede Globo. Não posso citar o nome da pessoa, em qual programa, porque senão não sabe como é. Ele mesmo se enoja. Ele mesmo acha a Globo péssima. Entende muito bem a linha do tempo da Globo. Agora, falida, desesperada, suas novelas não dão tanta audiência assim, perdeu credibilidade. Está desesperada, atirando para todos os lados. Uma reflexão que eu faço a todos vocês. É uma atitude, uma reflexão. A atitude é o seguinte, pelo menos por agora. Veja o site da Rede Globo, G1. Veja as matérias que eles têm sobre a igreja ali. A maioria delas. Veja o modo como eles escrevem as fotos, ligando até mesmo pessoas que não têm nada a ver com os casos, etc. Que se tem para fazer aquele propagandismo caótico. E a segunda coisa, pense. É isso mesmo que você quer? De tantos sites, bons, de notícias, até mesmo para você rezar, etc. Que tem por aí. Você vai escolher viver entre fofocas e novelas? Batidores de famosos? O que isso vai acrescentar na sua vida? Você vai ganhar algum emprego com isso? Sua fé vai aumentar? Não. A sua fé está em risco. É isso mesmo. A sua fé está em risco. Você que está me escutando aí. A sua fé está em risco. Hora ou outra, você vai fazer como certos protex por aí. Certos politizados, liberais e até comunistas. Que dão a razão, dão ouvidos a essas matérias, propagandeia por aí. E acaba também caindo em pecado e perdendo a sua fé. Um ato horroroso, horrendo, que se teve, não deve ser julgado por uma rede, redezinha de televisão, noticiário, etc. A Santa Sé que cuide dos problemas da igreja. Ela tem a medida certa para lidar com esses problemas. E o Papa Francisco vem fazendo muito isso. Punindo padres que estão em situações horrendas. Se nós formos ver, o laicato, tantos erros, tantas pessoas que dizem servir a Deus, mas gostam de servir o diabo. Até mesmo o caso recente de um senhor que vivia fingindo ser padre, mas na verdade é um possível homoafetivo que fez a cabeça de muitas pessoas. Imagina se isso para na Rede Globo. Imagina se tamanha coisa não é cuidada pelo clero, mas sim pela Rede Globo. A Rede Globo, com essas matérias, sem caridade nenhuma, só tende a afastar as pessoas. E nós sabemos muito bem disso. A pessoa que ela lhe vê e está querendo se converter para a igreja, conhecer e etc. Ela vai olhar aquelas matérias e falar, poxa vida, a igreja resumida é isso? Aos errantes? Só tem errante na igreja? Pelo amor de Deus, não vou fazer parte disso. Nós sabemos muito bem que isso acontece. E por muito culpa de muitos daqueles que ainda dão credibilidade, partilham links e matérias desses sujeitos. Nós sabemos muito bem o modus operandi da Globo. Ainda vamos ficar partilhando e dando audiência a esses senhores aí? E se faz bem refletir tudo isso. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E aqui na descrição, caso você não tenha nada para fazer, caso você já tenha rezado muito e está querendo cair na tentação de assistir a Globo, na descrição tem links de apostolados, de padres, tem link do Observatório Católico, que é um excelente canal sobre formações, até mesmo formação, aulas, etc. O seu tempo dedique a Deus. A sua curiosidade dedique a coisas santas. A curiosidade de saber mais sobre a igreja, de ser mais santo, de poder evangelizar mais, de poder ajudar o outro com a cesta básica, etc. Partilhar coisas boas. O caos está aí. O caos está impretado pela rede Globo. Dizemos também pela conversão daqueles errantes. Que tomem rumo. Que a justiça seja feita. Mas o mundo não tem a justiça adequada. O mundo não tem a ideal caridade. Principalmente com seus tentáculos malignos como essas redes. Maria sempre.